Qualquer coisa que você tenha que mudar na sua casa, construir, reformar, dar acabamento. Olha, cinco irmãos, lojão da construção. Isso aqui é uma loucura, lojão da construção, não, feirão da construção, não é, Barbato? Certo. Olha, gente, são milhões de itens aqui, o preço realmente é muito baixo, mas muito baixo. Olha, pra você ter ideia, aqui, olha, esse tocador gabiarte em mogno reto, 57 centímetros, realmente suspenso, com três gavetas, 129 reais, sem o tampo e sem a torneira, é ótimo, né? Aí o tocador fica com o banheiro mais bonitinho, fica com as coisas espalhadas, e aí faz conjunto, né? Com a espelheira gabiarte em mogno reto a 60 centímetros, com a luminária já, pra você enxergar o que está fazendo, é bom, né? 125 reais. Não, beleza, de preço? Aí tem uma variedade enorme de tudo, né? Tem um preço, olha, vou até tampar aqui, que eu quero ver se você acerta. Revestimento separado, 19 por 30, Atlanta, 102, 105 extra. Vamos ver, quanto você acha que é? Tá? Fazer igual, ó, tchê, 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 tchê. 4,49. 4,49 o metro quadrado. Gente, olha que piso legal, você que tá, né, precisando mudar um piso aí. O preço bom mesmo. Não, esse preço é excelente. E não é só isso, ó, dá uma geralzinha em quanta coisa você encontra aqui. Tem atendimento personalizado às melhores marcas, os últimos lançamentos, Um preço maravilhoso, as entregas são rápidas, o estacionamento é fácil. E você ainda escolhe como quer pagar, né, Barbato? Qual é as condições de pagamento? Cinco iguais. Cinco iguais, três sem entrada, cheque 45 dias, dez vezes com juros de 2% ao mês. E se você não tiver cheque, você pode comprar até quatro vezes com um carnê sem juros. E se comprar a vista, ainda tem 5% de desconto, tá bom? Acima de R$ 200,00 e aceita cartão de crédito. Então, olha, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado das 8h às 18h, televenda 0815 1116, tem no Parque São Lucas, Santo André, São Matheus e Mogi das Cruzes. Cinco irmãos, o Feirão da Construção, eu volto já, 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 espera!